Música Falou, pessoal da beleza? Ouve que serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente Uma série de Pixelmon 5.0.3 E bom, galerinha, no último episódio a gente conseguiu pegar esse Venossauro E conseguir fazer a nossa primeira Mega Revolução do Venossauro Caralho, que coisa linda, meu Deus do céu Então, meu, se você perdeu o último episódio, vai no canal e confere Demorou, galerinha? Mas bom, 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 bom Antes de começar, galerinha, vamos aqui pegar três terrinhas, né E vamos colocar aqui no nosso cantinho dos inscritos, né É onde a galera, tipo, que deixa o like, compartilha os vídeos Ajudam a gente, né, velho? Então, se você quer aparecer aqui no cantinho, velho Deixa o seu like aí e comenta o seu nome, mano Pra mim te colocar aqui no cantinho dos inscritos Demorou, galerinha? Demorou, demorou, demorou Bom, eu não sei se esse vídeo tá saindo na terça-feira ou na quarta, galera Porque, se der certo, hoje vocês vão ter uma surpresa Muito, 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 muito legal Sobre Pokémon, galera Então, mano, se vocês quiserem essa surpresa Mano, se der certo essa surpresa hoje, mano, relaxa Que vai ser um negócio, mano Louco, louco, louco Mas tem que dar certo Então, mano, torce pra dar certo, velho Ó, se você tá vendo esse vídeo na quarta É porque deu certo Se você tá vendo esse vídeo na terça É porque ainda não deu certo E eu tô quebrando a cabeça pra fazer dar certo pra vocês Então, mano, se saiu na terça, mano Torce pra dar certo, beleza? Pra amanhã, né? Demorou, galerinha? Mas vamos lá, vamos aqui pros primeiros vídeos Blá, 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 blá Beleza? Bom, lembrando, se você quiser aparecer aqui no canto do inscrito, galera Deixa o seu like no vídeo agora Porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Ó, tem muita gente querendo ter treino, mano Eu vou deixar o treino, então, velho, na descrição pra vocês verem, demorou? Se eu esquecer, mano, me lembrem, demorou, galerinha? É que, mano, geralmente eu esqueço, mano Então, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Primeiro aqui é a Manuela Souza Eu sempre mando um abraço pros meus inscritos e inscritos Então, vamos dar um beijo pra você, Manuela Muito obrigado mesmo por ajudar o canal, beleza? Tamo juntão, Manuela, muito obrigado mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora a próxima aqui é a Marcela Menezes Ó, hoje tá com um monte de menina Marcela Menezes Um beijo pra você também, Marcela Muito obrigado, viu, minha querida? E vamos aqui pra última que vai ser quem? Vai ser quem? É o Weaverton Calma, o Weaverton X Acho que é assim, né, cara? Então, muito obrigado, meus queridos Um salve pra você também, o Weaverton Tamo junto e é nóis, galerinha Bom, o que que eu quero fazer com vocês hoje, galerinha? Primeiro, eu quero, vou deixar o trailer, mano Aqui na descrição do nosso novo Model Alliance do Pixelmon Que vai lançar na próxima atualização, mano Que eu falei que vai ter o Buizel Vai ter, mano, vários Pokémons da hora novo, né, velho? Então, mano, fiquem ligados que vai tá muito zica mesmo Demorou, galerinha? Mas, bom, o que eu quero fazer hoje, mano? Eu quero capturar, mano, um Dragonite, mano Um Dragonite, não, um Dratini, né, velho? É um Dratini ali Você vai capturar ele como um Dratini Porque eu acho que eu nunca vi, mano Spawnar um Dragonite em si, velho Tá ligado? Eu acho que é muito difícil, né, mano? Meu Deus Então, beleza Vamos por aqui Vamos por aqui E a gente tem que ir no DPO, seu, galera Aqui é o lugar onde spawna, né, velho? O lugar onde spawna o Dratini Opa, um Venossauro Calma, vou pegar ele Vou pegar ele É um Mega Venossauro ou um Venossauro normal? Opa Ah, é um Mega Venossauro Vai, Vissauro, não perde, Vissauro Boa, moleque Vou pegar você, mano Vai que seu... Vai que seu... Sua natura é melhor que o meu Já vem, mano Já vem pra nós Já vem com bonde Peraí, peraí Deixa eu pôr o... O Cap... Ai, ai É... Thundrave, paralisa, beleza Demorou, boa Aqui Ultra Ball Duro que eu vou gastar todas as minhas Ultra Balls, né, cara? Vou... Tô com um pouco Ultra Ball Oh, meu Deus Aí não, hein, Vissauro Aí não Aí eu não curti, mano Aí eu não curti, não Aí eu não curti Vai, entra logo Que você tá paralisado, cara Beleza, ficou Demorou Beleza Vamos matar isso daqui agora Vamos ver que leva que você é 84 Beleza Thresh Beleza, ficou na amarela Já tomou mais um hit do coisa Tomou mal O Vissauro aguenta, né, mano Ele aguenta porrada, né, mano Olha Beleza, que veio Um... Mano, eu vou pegar isso daqui Que pode ser... Pode ser algum item Tipo um real de itens bom, tá ligado? Pode ser alguma coisa boa Então, mano Vamos guardar, velho Que é bastante importante, tá ligado? Beleza Beleza, então, velho Bom, eu tenho aqui agora, mano Num deep ocean Num oceano, assim, tá ligado? Porque lá que spawna, mano Geralmente os dratines, né, velho Ou em riozinho Mas, mano, em riozinho Acho que é mais difícil, entendeu? Então eu vou dar o seguinte, galera Eu vou colar lá Se eu achar um dratine Eu volto Ou se eu achar alguma coisa legal Eu volto E mostro pra vocês Demorou, galerinha? Então eu já colo aqui com vocês Meus amores Consegui achar, galera Eu tô aqui faz muito tempo Eu fui almoçar e tudo mais Beleza Deixa... Ai, para de dar sandstorm Para de dar o sandstorm Beleza Paralisei Beleza Paralisei Ok Ok, ok Pokébala Ultraball Nossa, eu tenho três Ultraballs só Meu Deus Será que ele entra? 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 Entra Ai, não, não, não Tá ferrando o batalhão Tá ferrando o batalhão Vai, vai, vai Entra, entra, entra Por favor, por favor Por favor Ai Vou te dar o Thunder Wave Beleza Beleza, 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 beleza Nossa, eu tenho só onze Ultraballs Mano, eu fui almoçar e deixei aqui, velho Tinha um Blastoise ali Eu queria pegar ele Ai, não vai entrar Não vai entrar, mano Não vou conseguir pegar ele Não vou conseguir pegar ele Vai, vai, vai Vai, vai, vai Entrou Ai, beleza, entrou Entrou Tá suave Tá suave Tá suave Tá suave Ai, tem mais algum aqui Ah, não Não é um Bratini, não Ai, que Pokémon Que é esse? Ai, eu tô ligado É um aquele peixinho Mó feio, né, mano Nossa, isso aí Isso aí Isso aí Mano, tinha um Blastoise aqui perto também Será que ele tá aqui ainda, mano? É que eu fui almoçar, mano Não, não tá Ui, meu Deus do céu Que droga Tá, beleza Tudo bem Pelo menos o Dratini a gente conseguiu capturá-lo, né, velho Pelo menos o Dratini sim Mano, imagina um Mega Dragonite, mano Que o Dragonite é um Pokémon super fera já, né, velho Meu Deus Imagina um Mega Dragonite Meu Deus O bagulho ia ser absurdo, tio Beleza Mano, o engraçado é ver uma galera, mano Tipo Tem uma galera que fala Ai, não sei o que Não tem o Mega Mewtwo, mano A galera esquece que o Pokémon XY É uma série machina Uma série de história Onde eu posso criar o que eu quiser, mano Se eu quiser colocar o Tarzan ali Eu posso colocar, tá ligado? Então, velho É uma história, mano Tem um roteiro Foi tudo feito, tipo Mano, muito tempo antes, tá ligado? Então, velho Não é... A galera fala mal Mas, mano Tudo isso tem uma a ver com o roteiro, tá ligado? Que eu fiz, mano Muito tempo atrás, mano Então, mano A galera, tipo Antes de falar merda Devia conhecer, tá ligado? Devia saber alguma coisa Ao invés de sair falando merda Pra qualquer um, né, velho É o que eu penso, né, mano Eu não critico ninguém Porque, mano Eu gosto de fazer só as minhas coisinhas mesmo Isso aí mesmo, né, galerinha Mano Por que tem um Charmander bugado aqui? Eu não sei Mano Por que você tá bugado, tio? Tá Vou deixar você bugadão aí, mano Bom bug pra você, Charmander Que Charmander esquisito, mano O bagulho tá bugado ali, mano Caraca, tio Cê é louco, Pereira Tá, beleza Bom, vamos lá pra casa, então Na verdade, eu nem lembro Pra onde mais é a minha casa, mano Que eu quero ver a natura Daquele Charmander E do meu Ivysauro Que eu peguei, mano Deixa eu ver se tá Não tá aqui perto Pra mim não precisar me matar Ah, vamos matar logo de uma vez Ah, não, é ali, não é? Não, não é ali, não É outra vila que eu li É outra vila ou é a minha? Não, é outra vila isso Caraca, tio Caraca, quanta vila que tem nesse mapa, né, mano? Meu Deus Isso é louco Mano, eu não sei por que virou isso, mano Por que que virou? Deixa eu ver que bloqueia isso Se eu quebrar, mano Ou não quebra? Olá, não quebra, tio Eu não sei por que que virou isso Não dá nem pra me realar Tá bom, né? Tudo bem, eu aceito Tudo bem, tudo bem, tudo bem Então, beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu me matar, né, aqui Beleza, vou morrer Beleza, vamos lá ver agora, então Qual coisa que é? Qual o natural que é dele, mano? Bom, eu gosto particularmente, mano De adamante, mais ou menos Pro Dragonite Porque ele tem um ataque ao dragão, né? Depende do que eu for fazer ele, tá ligado? Mas vamos ver aqui Vamos ver aqui Ele é de olho É, ele aumenta a speed, cara Já é uma coisa boa, tá ligado? Já é uma coisa boa Deixa eu ver o meu evisauro Hum, ele é rash Físico, físico É, depende de como que eu vou fazer eles mesmo Tá, tudo bem Eu vou deixar aqui os pokémons que eu vou usar mais pra frente, tá ligado? Deixa eu deixar eles aqui, ó Beleza, tudo certo Deixa eu curar aqui o meu Tyranitor 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 Beleza Cura, cura Eu acho que eu vou tirar esse Charminion daqui, mano Vou tirar o Charminion e vou colocar o Tratinho É, vou colocar o Tratinho e vou começar a upar ele Eu precisava do XP Shared, né, velho? Mano, é muito engraçado quando você vai curar O cara fica fazendo um sinalzinho de beleza pra você, né, mano? Mas é engraçado Ai, ai Mas, galerinha, mano Eu acho que eu vou acabar esse episódio por aqui, mano Então, torce, mano Torce pro coisa que eu quero fazer, mano Dá certo, mano Que vai ser muito zika mesmo, galera Sério Vocês não fazem ideia de quão zika vai ser, mano Sério Então, velho Eu espero que vocês tenham curtido, mano Se você curtiu, já sabe Deixa o seu like Se for favorito aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Beleza, galerinha? Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat Beleza, galerinha? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Lembrando que vão ser mais dois vídeos Além desse vídeo Então fiquem ligados Valeu Falou E tchau 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 Tchau